A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É preciso somente cuidar dessa gente Tratar com carinho, mostrar o caminho Que leva ao futuro E o futuro não é Nenhum salto no escuro O futuro tá perto Ao alcance da mão Um, dois, três, quatro Quatro mais quatro é oito Quatro menos quatro é zero Eu quero avançar Porque parar é que eu não quero Quatro mais quatro é oito Quatro menos quatro é zero Eu quero avançar Porque parar é que eu não quero Quero avançar Seguir em frente Eu quero ver Fernando Henrique presidente Quero avançar Seguir em frente Eu quero ver Fernando Henrique presidente Quantas pontas tem sua estrela Quantos sonhos você tem Há quanto tempo você espera Por um alento, por um bem Que desejos você quer Que histórias quer contar É só você querer Que amanhã assim será Que lugar você espera Em que mundo quer viver Viva a paz e não a guerra Que mais crianças vão nascer Se você quiser assim Que lá no mundo acreditar É só você querer Que amanhã assim será Vem com a gente que a hora é essa Vem com a gente que o Brasil tem pressa Espalhe essa ideia ao seu redor Geraldo Que o Brasil vai ser melhor Essa luta é do país inteiro Tá na mão de cada brasileiro Um novo nome, novos rumos, novos planos Geraldo Eu tô com ele Ele é do ramo, eu vou Vem pro Brasil que tem futuro Vem com o Geraldo Esse é capaz, eu tô seguro Vem pra cá É o melhor pra nossa gente Geraldo Presidente Pro Brasil melhorar É um povo que festeja Mas trabalha pra valer E merece mais respeito Uma chance pra crescer E merece mais cuidado Um futuro verdadeiro Liberdade e independência Esse povo brasileiro Esse povo brasileiro Verde, amarelo, azul, anil É a cor da pátria amada É a cor de José Serra Presidente do Brasil Aé, 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 aé Só a gente quer você Aé, aé, aé Só a gente quer você Eu sou esse Brasil que quer vencer Aé, aé, aé Só a gente quer você Aé, melhor pra gente Quarenta e cinco Parece o nosso presidente É hora de acertar a nossa direção Percepção agora vou deixar pra trás É hora de escutar o grito da nação Eu quero o rumo andar, crescer Eu quero mais Eu sou esse Brasil que quer vencer Aé, aé, aé Só a gente quer você Ah, um caminho a trilhar Uma estrada a percorrer Por um Brasil mais forte A gente faz acontecer O poder maior está em nossas mãos A coragem e garra em nosso coração Ah, desejamos força O nosso capitão Que quase perdeu a vida Em serviço da nação Um Brasil livre e seguro Mais justo e mais feliz É assim que o povo diz Bolsonaro Ordem e progresso pro meu país Um futuro mais feliz Bolsonaro Eu não abro mão dessa mudança Tá brilhando a luz da esperança Bolsonaro Pra ver o sorriso do nosso povo É o Brasil acima de tudo E Deus acima de todos Oh, 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 oh É o Brasil acima de tudo E Deus acima de todos Oh, oh, oh É o Brasil acima de tudo E Deus acima de todos Orgulho brasileiro Bolsonaro Que é orgulho